Você sabia que o jogador mais jovem da história do futebol mundial tinha apenas 13 anos? Sim! Maurício Baldivieso é o jogador mais jovem a jogar em um time profissional na história do futebol. Tendo disputado sua primeira partida em 19 de julho de 2009, prestes a fazer seus 13 anos de idade. Ele entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo na partida entre Aurora X La Paz, vencido pelo La Paz por 1 a 0.